oi mas oi mas olha só senhoras e senhores temos a chorar o que é residente alves é que é rapaz é um jogo de terror rapaz lançado no começo deste ano passado me lembro rapaz não me lembro tô no centro velho, tô tudo bironho é eu não sei então vou aqui na primeira parte de jogar normal porque eu sou ruim porque eu não sou bem desse negócio, eu joguei ele no ano passado tem como pular videozinho não, porque eu já achei esse negócio, todo mundo já achou esse negócio tentar de novo, vai já eu tenho que parar de apertar start rapaz, coisa mulher do capeta, mulher decapitada mas o cara tá mesmo tapado né, mulher deste tamanho sendo babá babá no navio tá sendo babá da piroca dos outros toma na aguinha Ethan, eu vou dublar você tinha razão, eu menti pra você, não devia mais tudo que eu posso dizer é se você, pera, é o viado cheira o kiba joel, mestre dublador ah rapaz do céu, eu vou dublar um quadro, eu não tô com medo de ficar soprando a porcaria no microfone eu vou dublar um quadro dos estados unidos que chama cinema sims, meu objetivo é dublar isso daí e tem um que é do Resident Evil 7 que mostra como o jogo é torto, mostra as tortis do jogo e uma coisa que o vídeo fala que é eu não sei eu não sei eu não sei cara, é bonito hein olha então só mina subiu por 3 anos e você não pode chamar a polícia quando você recebe uma mensagem dela falando fica longe rapaz rapaz eu chamo o SAMU eu chamo FBI eu chamo eu chamo a Guarda Civil deixa eu ver o negócio aqui gráficos beleza ah rapaz vamos começar vamos começar vamos começar é eu não lembro dos botão não bem no agacha objetivo enquanto a minha miau a mansão Baker eu não vou tentar entrar lá porque eu sei que não dá aqui vai ter a van vai ter um jornalzinho dentro se não me engano ah já não lembro nada dos controles mais o que tem pra cá é o Sir que? Sir Gator isso aí eles juntos a nós ele é um cara que tava nos nasdemo aceite pra retirar ela olha se fosse o carrinho da Hot Wheels eu aceitava mas já que é pra virar um monstro preto vai ter os corvos ali pra lá que vai ser reparado pra qualquer gasto que eu me lembro é acertei beleza por enquanto tudo tranquilo tem que ter um vissal meio amarelado esse jogo né um corvinho morto o o o o o que quis o 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 De meia Winters 18 de julho de 2017 11 e 4 da noite Para Ethan Winters Dove Lusiana Fazenda Baker Ué Não era Stay Away agora vem me pegar? Ah, eu não entendi mais nada Eu não entendi mais nada Então ela não enviou aquele vídeo? Ou ela enviou? Ah, não sei Vamos ter que descobrir junto É porque quando eu vou invadir uma fazenda Dos outros, eu levo uma lanterninha comigo Porque é É que eu faço Fechar a porta Cacete de frango, rapaz Tá, aqui eu pedi Daquele corta Cara, como essa casa faz barulho Desnecessariamente Sai fora Tá Aqui vai ter Nada Aqui não tem nada também Não me lembro mais nada, rapaz Falou o começo Fazer a voz do porcento Começa a falar Rapaz Rapaz Oh, oi Bom dia Vem sempre pra cá Aqui Tá faltando Fulcifle Ah, eu já vou Cortar a minha história Já Eu sei que Vem pra cá Eu usei o jogo Eu joguei as 10 Deus Tá Eu sei que Tem aquilo é pra baixo Acabou Levanta Viado Não gosta de barata Rapaz Barata é coisa Vamos descer Vamos Obrigado Barata não é coisa de Deus Não Ai Minha Nossa Descada boa Quebrou inteira Puta merda Tá Certo Acerta Descubriu Não acontece nada Porém Que eu me lembre O cara Não Ué Que nojo Rapaz Olha Não gosta Esse negócio Não Agora Nem de molhar Olha Eu sou cagão Mas eu não vou ficar fingindo Susto não Viu Porque Isso é coisa de babaca Mas é realmente Tem esse negócio Aqui Viu Cacete Tem alguma coisa Na água Chega Só Doze e meia Por que Gravar Agora Agora Então vamos embora Estou aqui passando pela esquerda Pela esquerda Acho que não tem nem o bicho da água nesse jogo Eu acho Já não me lê Bru mais Rapaz Você precisa de um plano odontológico Ai Tem larvas Não Não vou ficar olhando Não Ai Que coisa No renda Dá licença Nossa Tem que fazer um vídeo mais alegre Viu Já comecei Filha da puta Caramba Caramba Que caramba Que caramba Que caramba Que caramba Que caramba Que caramba Desgaste Ai meu deus do céu Ai maria Tem um desenho Do céu Olho Me desculpe Ah me sorry Dead Desculpe pai I'm sorry Dead Tá escrito isso Desculpa Papai Cacete Tem que negócio Cair em patas Desmorão Desmorando Na casa Do capeta Rapaz Eu não posso Falar É feio Falar essas coisas É Tem que pegar a Mia A Mia Tá no quartinho Tá no quartinho Pra tá nesse Ah tá Já não Bem Tá morto O Haroldo Tá transformado O Arthur Tá transformado A Tamara Vai ter um puzzle Lá na frente Com essa tal De Tamara Tamara O Craig O nome Pobre Caiga Rapaz Leila O show William O Travis GTA 5 Foi preso Foi transformado O Peter Morto O Ander Morto O Ander Do 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 Peter O Ander Da 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 demo Da demo É E o Clemson O Clemson O cara Que só se fode Cuidado Vai ter Uma 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 Duas Fitas Dele No De jogo Saga Vai Embora Se Capeta Sonsa Bom dia Oi amor Tá tão linda hoje Prazer Eu te encontrar Também Viu Três anos Só Na mão Sabe Você tá invadindo Uma Fazenda Você pergunta Se tem gente Seu animal Não Não tem Ninguém Não A fazenda É habitada Por Pandas Só Mula Não Eu fiquei contando Pelo calendário Do ano Retrasado Que daria Três anos Falei merda Cacete Cacete Rapaz É que o Luz Foi Ficando Então Eu me sinto Direito De jogar No escuro Sozinho Obviamente Porque é o jogo De geor É qualquer Bosta Aí Já Três Pula A cadeira Já Tipo Assim O B O Chefe Da família Baker Lá Ela é de boa A mulherzinha Também Até a minha Tranquila Mas porta Fechando Lá Tá caindo É uma Ah merda Vamos mulher Você mora aqui por três anos Ela não olha pra mim né Ela é meio Biruia Tá certo Tá certo Ela tinha aí Viu Mania de meter bica Nas latas Aqui Eu me lembro É ali Eu sei que Meu Vou ter que Desligar a energia Da casa Aqui um pouquinho Logo no primeiro vídeo Que eu vou gravar O canal Já quero desligar a energia Da casa E 001 Ah tá Calma Mulher Calma É como você Ficado louco Já Ficou louco Nas drogas Beleza Beleza Eu sei que eu tenho que vir pra cá Olha essas trenhas turcas aqui Cacete Eu falo Eu só me assusto Com barulho Tá Tá certo É Caramba Eu tô sozinho Eu lembro Nessa parte Eu sei o que vai acontecer Vai mesmo Ô pitanga velha Aqui não vai ter alguma coisa Vai ter um mapa Mapa é sempre bom Mapa é legal Deixa eu ver Acho que no banheiro Tem o kit com o médico Beleza Outro kit com o médico Ai Maria Ah meu pai Olha o soco Que essa vaca faz Vem logo Vai Cara Descia tanto Assim A porta Pra trás Volta Nossa Chefe Hulk 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 Fork defende Fork RT Ah tá Mulher doida Rapaz Caramba Oh 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 I can hear her I can feel her clawing her way back inside me Get out Leave me alone I've been back I've been back metade sua loucura vem de você meter a cabeça na parede mulher se você não fizesse isso gente do céu a calcítico médio aqui ó é uma cunhinha na mão nossa mas lembra que o jackson faz isso, oi gol pra onde? gol só tem fiesta eu não gosto de gol piada, ai, vaca amarela cagou na panela, nossa eu tô errando tudo, como é que defende como é que defende nessa bosta tô até me perguntando como é que eu zerei essa merda a primeira vez, vai, toma, meu e fala aqui ó mané meu ia ver pera um pouco que eu já vou, pera que eu já vou chamar sabrina, não é sabrina, qual que é o nome da filha do chus, anda rapaz, não é sabrina, não é sabrina não lembra zoe também conhecido onde que tudo vem eu não li que ela tá falando, esqueci, bosta tá agora eu vou assumir, eu vou pegar aqui a a machetinha qual que era o objetivo? vá para o sótão é não tem que assistir a fita, eu acho que eu não tenho que assistir a fita não ah não, eu não vou pegar a fita, quer saber? é tô lembrando mais ou menos o que é que é a fita? eu tô cansado de ver aquela fita já ó, tem que ver aqui ó já tá aqui o fusível, já era já era já era, já era, já era dá licença não vai ter nada junto pra cá uuuuuh cacete bosta mulher do capiroto vá tirar o kiba cacete só só isso só isso doeu Olha essa bosta rapaz Rapaz do céu, deixa eu pegar meu amor de volta Meu rapaz Deixa eu salvar o jogo aqui, que eu não lembro aqui É Ai, vou salvar o meu dano Ai, dá uma aflição nesse negócio Minha, paçoca, laranja Nossa, acabei de almoçar Que oração, dona É uma 50, tem que encerrar esse vídeo aqui Mas vou encerrar depois da briga contra ela É, senão vai ficar um vídeo sem graça Deixa eu enfrentar ela primeiro Agora deixa eu Eu sei que tem uns caixotes com munição Deixa eu abrir essa daqui Vai munição aqui Nenhum tem munição Miséria da gota Será que só libera munição na luta contra ela? Ô meu Cacete, rapaz Tá bom, vai Deixa eu arrumar O fã de ouvido tá caindo Tá Continua caindo no meu fã de ouvido É uma bosta Pronto, pronto Desce, 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 desce Faltou um caixote pra quebrar Faltou um caixote pra quebrar Levanta Louca, louca Filha 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 da Puta Desgraçada Desgraçada de merda Nossa Eu vou enfrentar ela só no outro vídeo Acordo também Eu fiquei com medo de enfrentar ela Vagabunda, rapaz Vagabunda Então, senhoras e senhores Muito obrigado por ter comparecido Deixa o like Compartilhe Fala pro tio Eu sou a vizinha da sua neta Que o Silução do Sem Vídeo no canal Abraço Ambilho na teta E pimba Quero E pimba Ambilho na teta Ambilho na teta Ambilho na teta Ambilho na teta E o que é Ambilho na teta Obrigado.